Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, não deixe de participar também do nosso clube de membros, o link vai estar no comentário fixado e na descrição do nosso vídeo. Muita polêmica aí, nessas últimas 16 horas, 14 horas mais ou menos, 16 horas, desde a demissão do gerente de futebol, Paulo Pelaip, com quem eu tinha um relacionamento muito bom, um cara que eu sempre elogiei aqui no canal, era um cara que fazia aquele meio de campo com os jogadores e tudo mais, fico chateado que tenha que acontecer certas coisas no futebol, que tenha que haver certas brigas desnecessárias, a gente teve um ano tão bom que poderia ter a continuação desse ano agora em 2020, as matérias todas que vão saindo e as apurações que a gente vai fazendo, elas apontam aí que foi por causa de vazamento, de questão de premiação e tudo mais, inclusive a matéria que saiu no Globo Esportes, também o próprio Extra fala sobre isso, sobre questão de vazamento, e os jornais trazem o seguinte, que Braz e Spindel ficaram expostos e tiveram que tentar contornar o problema em Doha, e que agora novamente foram surpreendidos com a demissão de Pelaip. Tem uma questão aí de caça às bruxas, quem foi que vazou, quem não foi, eu acho que o Pelaip na nota oficial dele deveria ter se pronunciado sobre isso, acho também que tanto a direção do Flamengo quanto os dois lados tem que se pronunciar, a gente fica aqui, como jornalista, como torcedor, a gente fica aqui querendo entender o que aconteceu, o certo é que não tem que ter briga dentro do Flamengo, e a gente fica triste que isso tudo aconteça. A gente também gostaria de falar com vocês que eu conversei com o Marcos Braz ontem de noite, e para ser o mais honesto possível, que a gente lida com a verdade, eu acho interessante a gente falar, aqui eu conversei com o Braz, e eu falei para ele, eu queria saber para mim que me tranquilizasse, como é que está tudo, que ele por favor não desse ouvido para essas coisas que estão falando, que o Braz está saindo e tudo mais, gostaria de saber a opinião dele, que ele me falasse, e ele falou, relaxa, gelo no sangue, fica tranquilo. Então o Braz já deixou claro que continua, Marcos Braz continua, assim como o Bruno Spindel, pelo menos foi essa a impressão que eu tive, quanto a resposta dele para mim, sempre um cara que conversa, troca uma ideia bacana, ele, o Bruno Spindel, são pessoas ali dentro do Flamengo que a gente vai tendo relacionamento e vai aprendendo a gostar, o próprio Pelaype, que soltou uma nota oficial, eu vou ler aqui a nota oficial do Paulo Pelaype, depois de uma temporada completa no Clube de Regatas do Flamengo, quero me dirigir ao presidente Rodolfo Landim, ao vice de futebol Marcos Braz, ao diretor executivo Bruno Spindel, ao técnico Jorge Jesus, funcionários e aos torcedores, para agradecer pela oportunidade de retornar ao clube pela segunda vez. Ontem, dia 6 de janeiro, para minha surpresa, fui comunicado que está cancelada a renovação do meu contrato, que havia sido feita em dezembro, logo após as conquistas da Libertadores e do Brasileiro. Na primeira passagem, quando assumi o cargo, sabendo do desafio, com muito sacrifício foram conquistados os títulos da Copa do Brasil de 2013 e do Carioca de 2014. Agora, em 2019, foram mais três conquistas, o Carioca, o Brasileiro e a Libertadores. Ele deixou de fora até a Flórida Cup. Ver o amor dessa torcida e sua capacidade de empurrar o time me comoveu todas as vezes. Isso ficou claro na enorme torcida que foi até o Peru, na decisão da Libertadores e em Doha, no Mundial. Levo para sempre comigo os exemplos de incentivo e carinho que recebi dos profissionais e funcionários, com quem tive a oportunidade de trabalhar e dessa torcida também fantástica. Quero fazer um agradecimento especial ao Marcos Braz, que em dezembro de 2018 me convocou para assumir o cargo no Flamengo e com quem tive uma relação de muito respeito e profissionalismo. Sou testemunha da devoção que o Marcos Braz tem pelo Flamengo, deixando sua vida pessoal e se dedicando em tempo integral ao clube e asseguro que em momentos delicados suas atitudes demonstraram sempre muita firmeza na condução do grupo e do trabalho. Quando sugeri ao Marcos Braz a contratação do técnico Jorge Jesus, ele confiou na minha indicação e isso foi determinante para o sucesso da vinda do Mister. E tudo deu muito certo, o trabalho desenvolvido pelo treinador e os resultados demonstram isso. Saio com a certeza de ter cumprido meu papel e agradeço pela oportunidade. Boa sorte ao clube de regatas do Flamengo. E aí foi a nota oficial do Paulo Pelaipe. Boa sorte aí ao Pelaipe. E aí as pessoas ainda estão decidindo aí, né? O pessoal que comanda o Flamengo ainda está decidindo aí quem vai assumir o lugar do Pelaipe. Se fala no Skinner, se fala também no Juan, o ex-jogador Juan, né? E não foram citados aí, pelo menos eu não escutei outros nomes além desses. Parece que a negociação, vamos falar um pouco de mercado da bola, parece que a negociação está sendo encaminhada, né? Está andando do Palmeiras com o Orejuela. E o Flamengo vai ficando aí de fora dessa situação. O próprio Marcos Braz falou pra gente essa semana que o Flamengo só começou a pensar em lateral-direito depois da saída do Rodinei, né? Eles compraram, o Cruzeiro comprou por 6 milhões de reais o Orejuela lá do Ajax, né? E no caso são 50% dos direitos. E aí, essa situação do Orejuela, a gente vem falando desde ontem pra vocês que o Palmeiras tinha... Desde anteontem, né? Que o Palmeiras estava na parada, que o Flamengo, o Braz tinha negado que tivesse algum acordo, alguma coisa com o jogador e que só pensou depois do Rodinei. Então, gente, tem a chance aí, tá? Do... Do jogador parar no Palmeiras, né? Já é confirmada, inclusive, a sondagem do Palmeiras nos últimos dias ao Orejuela. Então, não se assustem se o Orejuela acabar parando no Palmeiras. O Palmeiras que está contratando muito pouco, vai utilizar mais a base em 2020, né? E eles que pisaram no freio aí pra ver se acertam as suas contas. O Rômulo, vamos falar do Rômulo agora, tinha muita gente preocupada. Rômulo vai voltar pro Flamengo? Pô, não continua no Grêmio? E aí, o que vai acontecer? Então, informação aí do CAE Mota, do Globosport.com, que o Rômulo e o Flamengo vão estar rescindindo o contrato de forma amigável pra que ele possa atuar no exterior, tá? Então, o Flamengo, que tem o contrato com ele ainda, vai estar rescindindo, né? Ele estava no Grêmio. Fez 30 partidas agora na última temporada pelo Grêmio e marcou dois gols, né? E aí, o Flamengo já conta com vários jogadores na posição. Deve estar chegando o Thiago Maia aí. Muita gente comentando que o acerto está próximo. No Flamengo, eles seguem sem falar muita coisa. Hoje seria o dia da nossa coletiva de imprensa lá no Lindorubu, que a gente poderia perguntar ao Braz sobre algumas coisas, né? O próprio Pelaipe. E foi cancelado o Spindle, que também deveria estar na coletiva. Acho que estava, não me lembro se estava o nome dele lá, mas acho que estava. Poderia fazer as perguntas de mercado pra eles, mas, infelizmente, não foi cancelada a coletiva, mas o Flamengo se representa hoje, tá? Garotada lá, o time que vai estar disputando o Carioca. Tem jogadores, alguns da base, Sub-23. Tem alguns também do profissional, né? Como o caso do João Lucas. Então, a informação do Caê é que o Rômulo está se transferindo pro exterior, tá? Mas o novo clube do Rômulo não foi divulgado, então essa rescisão com o Flamengo vai estar acontecendo. É, cara, o melhor pro Flamengo. Adianta pensar em ganhar dinheiro agora, resolve essa situação, libera o cara e acabou, né? Lembrar que a gente vinha falando que o Flamengo estava com proposta e estava em cima do Michael. É, ontem o Globosport.com confirmou a proposta do Flamengo, tá? Que a gente vinha falando pra vocês há vários dias. Aí vamos falar sobre algumas coisas interessantes, né? Já pensando no Carioca, que tem um jogador do Flamengo, né? Que vai estar jogando no Carioca, que já substituiu o Felipe Luiz na seleção, né? Era um dos mais antigos no Ninho, o Ítalo. Informação aí interessante pra gente passar pra vocês, né? Ele que viveu uma temporada fantástica em 2020, em 2019, né? E agora vai ter oportunidade em 2020, no Sub-20. Ele que fez muita coisa esse ano pelo Flamengo. E agora vai poder disputar o Campeonato Carioca. A gente espera aí que... Ele que é paraibano, né? Garoto aí, ó. Vou mostrar a foto do Ítalo aí pra vocês, ó. Foto do Ítalo aí pra vocês. O Ítalo que... Que sinceramente torço muito por ele, né? E é um dos que vai estar levando esse time do Flamengo. Que hoje vai estar se apresentando. A gente vai fazer a cobertura do treino pra vocês. A gente vai trazer o treino do Flamengo, tá? E o Ítalo que vai ser um desses garotos aí que vai estar treinando hoje no Ninho do Urubu. Falar rapidamente aqui também sobre o Lucas Paquetá. A gente teve aí o Stefano Pioli. Treinador, né? Do Milan. Não dando muita oportunidade pra ele. E aí ele também falou com a Gazeta de Los Portes, né? Sobre essa questão do Lucas Paquetá. Doze meses de aclimatação são mais do que suficientes. A paciência acabou. O resultado, ele também pode partir por 35 milhões de euros. O Milan espera a oferta aí. No caso, a oferta certa. Mas o PSG está de olho. Então, essa situação aí ficou meio estranha do Paquetá no Milan, né? Ele que teve aquele problema lá. Além da contusão no tornozelo, ele teve aquele problema lá que ele empurrou o árbitro. Ficou aí com um gancho. Então, essa situação do Paquetá com o Milan não está muito boa. O Milan espera negociar o jogador. Uma outra informação sobre o Michael. A gente tinha falado pra vocês que os direitos do Goiás eram 75%. O Goiás não detinha os direitos todos do jogador. E o PVC, no blog dele, falou que o Goiás exige 7 milhões e meio de euros pela sua parte no Michael. E aí o Flamengo teria que negociar com os outros 25% que são de outras pessoas. Tem um clube de Goiânia, 20% do jogador e, no caso, empresários. E o restante, 5% só do Goianésia. Então, eles têm que negociar, tá? Essa situação. E aí chegar num denominador comum pro jogador poder vir. Mas tá, cara, tá muito próximo, né? Eu acredito até que essas informações, quando vazam, já são informações antigas. Eu acredito muito que o acerto com o Michael tá muito próximo. Olha só. Falar também que quem vai estar hoje lá no Ninho do Urubu e vai ter uma chance, como muita gente tá dizendo, a chance de ouro no Flamengo é o Thiago Santos. Aquele que teve no Numbai City, na Índia, voltou pro Flamengo, aí tava emprestado, né? Aí, pô, passou por cirurgia, agora vai tá de novo aí no Flamengo, né? Vai ter a chance de tá disputando o Campeonato Carioca. O Thiago Santos hoje vai tá se apresentando. Tá com 24 anos, ainda não é um jogador velho, tá? Ainda é novo, acabou de passar do Sub-23, tá com 24. E se apresenta, então, hoje no Ninho do Urubu, junto com o elenco, pra dar início, então, a esse trabalho aí pro Campeonato Carioca. Então, vocês veem que não tem só jogador Sub-23, só jogador jovem. Tem os jogadores rodados aí também, né? Tem o PP, tem vários jogadores aí que vão tá tendo oportunidades aí pra estarem jogando. O PP, se eu não me engano, não sei se ele se apresenta hoje, né? Posso dar uma olhada aqui pra vocês se o PP vai tá se apresentando hoje. Porque o PP, ele tava viajando junto com o time principal, né? E aí é importante a gente dar uma olhada na lista aqui dos jogadores. O PP se apresenta. O PP se apresenta. Então, é o que eu tô falando. São jogadores rodados, que fizeram empréstimos aí, que foram emprestados aí pelo Brasil e pelo mundo. No caso do PP, que veio de Portugal. E o Flamengo não tem um time bobo, não. Não tem time bobo, não. Então, é garotada mais esse pessoal que tá rodado aí já no mercado, tá certo? Então, pra gente fechar, aqui a gente fecha falando da notícia que saiu na Inglaterra, que o Chelsea não está interessado no Gabigol, né? Ele que pertence à Inter de Milão e que negocia com o Flamengo, que tá indo na Itália resolver essa situação, definir a sua vida. Mas que o Chelsea não tem interesse, tá? No Gabigol. Essa é a nossa última notícia. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, abraço!